Bola agora sobrar para a entrada do lateral Pedro Félix, combinou com Tiago, de novo Pedro Félix, bem a solicitar a entrada de Pelenda, o remate está feito o primeiro golo, no estádio do Restelo é o número 7 Roberto Pelenda. Bola parada para a equipa que joga em casa, cruzamento tenso, cabecimento e golo, Benza e Belenenses, Bruno Botas. O remate, que grande golo de Kiki, execução perfeita do número 27 da equipa do Atlético do Cacém, de pé esquerdo, a não dar qualquer hipótese ao guarda-redes Rodrigo. Volta a ganhar vantagem a equipa do Atlético do Cacém.